E se uma noite inteira de sanguário Bastar para te ver partir Descansa um pouco aqui E quando a tempestade demorar Ficarei perto de ti Cantando sem te acordar O caminheiro que andas sem temer Que já não sabes para onde ir Agranda um pouco aqui E quando a tormenta não passar Ficarei perto de ti Cantando para te abraçar E se um dia a coragem te faltar E não te lembrares de mim Avança por aqui E quando a caminhada terminar Estarei perto de ti A esfera de te cantar Estarei perto de ti 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 Obrigada.